E aí, pessoal, tudo bonzinho? E aí, mais uma questãozinha comigo? Tá seguindo o canal, dá uma força, indica pra teus colegas, tá? Conto com vocês aí. Nosso canal é totalmente democrático, aberto, livre. Então, aproveita a quantidade enorme de questões, fichas, todo o material pra vocês, certo? Questão 5. Na questão 5, ele coloca assim. Um balão de ar quente é constituído por um saco de tecido sintético. Chamado envelope, o qual é capaz de conter ar aquecido. Embaixo do envelope é um cesto divino para o transporte de passageiros e uma foto de calor, conforme ilustra a figura. Olha aqui a figura bem claramente pra você poder ver na sua questão, certo? Aí ele coloca. Para que o balão suba, aquece-se o ar no interior do envelope. E com isso inicia-se a flutuação do balão. Essa flutuação ocorre porque o aquecimento do ar no interior do envelope faz com que... Vê bem, pessoal. Quando você aumenta a temperatura... Aumenta a temperatura com o volume constante. O que é que você faz também? Você aumenta a pressão, não é verdade? Quando você aumenta a temperatura com a pressão constante, você aumenta o volume. Aumentando o volume, você diminui a densidade. E aí o ar fica mais leve e o balão sobe. Então ele pergunta aí. Essa flutuação ocorre porque com o aquecimento do ar no interior do envelope do balão, a densidade do ar diminui, tornando o peso do balão menor que o empuxo. E aí ele consegue subir. Então a resposta da questão está logo aqui, na letra A pra gente. Mas bora ver os erros das outras alternativas. A pressão externa do ar sobre o balão aumenta. A pressão externa é constante, não é? A densidade do ar diminui, tornando o peso do balão maior. Não, tornando o peso do balão menor, não é? Então está errada a letra C. E letra D, a pressão externa do ar sobre o balão aumenta, não. A pressão externa, não. O que acontece é que a pressão interna é constante. Então você vai ter o balão mais leve porque ele vai ter o quê? Quando você aumenta a temperatura, o ar fica o quê? Sofre uma expansão, você vai ter o ar mais leve. Legal? Diminui a densidade, aumenta o volume dele. Foi bonitinha, não foi? Também gostei.